Perdoa, Senhor, o nosso dia, a ausência de gestos corajosos, a franqueza dos atos consentidos, a vida dos momentos mal-almados. Perdoa, o espaço que não temos, perdoa, porque não nos libertamos. Perdoa, o tempo que nos impuseram, em Ti, Senhor, porque não ousamos. Perdoa, o tempo que nos impuseram, em Ti, Senhor, o tempo que nos impuseram. Perdoa, o tempo que nos impuseram.